E aí pessoal, bem-vindo aqui ao canal falando do NASCAR, um tempinho sem gravar, mas enfim. Tivemos aí algumas definições interessantes e alguns boatos, rumores que colocavam a venda de carros, charters da Stuart Haas. Por mais que tentem apaziguar e dizer que não vão vender esses dois charters por conta de um contrato com a Ford, a gente já está cansado de saber que os contratos são feitos para serem rompidos e comprados. Ou seja, não preciso dizer, mencionar o Tyler Reddick no ano passado, que acabou sendo na Toyota, sendo que ele tinha mais um contrato com a Chevrolet, digamos, no caso com a Richard Childress. Mas enfim, são especulações que as coisas podem mudar, obviamente, se o charter está valendo mesmo 40, 50 milhões. Sinceramente, eu acho que eu não vejo nada de errado aí, se alguém puder vender e embolsar esse dinheiro, porque se me contarem que ano que vem vai valer 70, 80 milhões, eu acho muito difícil, muito difícil. Mas enfim, algumas notícias que aconteceram essa semana, pelo menos eu vi hoje de manhã, que o Danny Hamlin finalmente assinou um novo contrato com a Joe Gibbs Racing. Estima-se que é de múltiplos anos, múltiplos anos geralmente é 3 anos, então eu vou contar que ele assinou para mais 3 anos. Sobre todos os depoimentos que ele tinha dado nessas últimas semanas sobre o contrato dele com a Joe Gibbs, o contrato da Joe Gibbs dele teria que vir junto com um contrato da 2311 em questões de suporte e apoio, os apoios técnicos que eles estão dando e toda a parafernália, que provavelmente a 2311 ainda não tem e que conta com a ajuda da Joe Gibbs Racing para isso. Se isso é bom ou ruim, não sei. Eu acho que a Toyota não queria de forma alguma perder um carro, mais alguns carros, até porque ela só está adicionando mais dois aí com os carros da Legacy. E os carros da 2311, que é uma equipe que quer crescer, que se cogitou realmente que a 2311 fosse a candidata a comprar o carro da Stuart Haas, também se cogitava talvez uma troca de marca. Então tu imagina a 2311 virando Ford ou Chevrolet, que é algo que acabaria com o apoio técnico da Joe Gibbs. E colocaria, eu acho, o próprio Danny Hamlin em uma situação estranha, porque estou correndo na Toyota e sou dono de uma equipe com outra marca. Muito provavelmente isso foi uma pressão, pelo que se diz ali, ele chegou a conversar com outras marcas de carro. Então provavelmente fez aquela pressão e se saiu, vamos dizer, vitorioso nessa história, porque deve ter conseguido tudo o que ele queria, diferentemente do Kyle Busch. O que estava parecendo virar uma novela aí de novo, histórico de Kyle Busch, a gente está vendo esse ano que a FedEx já não é o patrocinador master. Bom, ainda deve ser uma das maiores, mas não tem tantas corridas que ele está aparecendo com o carro da marca FedEx. Já tem a Mavis, já tem Sports Clips, esse fim de semana foi o carro inteiro. Ou seja, não está tão fácil conseguir já patrocínio até para os grandes pilotos. Mas se ele assinou por três anos, é porque com certeza tem fundos para bancar essa corrida, esse piloto. Eu não sei, o Danny Henry é um cara meio que amado e odiado por muita gente, ganhou a fama, parece que o Kyle Busch agora que ninguém reclama mais, não fala mais mal dele, agora isso parece que virou para o Danny Henry. Mas enfim, goste ou não, zoar o cara ou não, isso daí não interessa, o que interessa é que na Asker muitas coisas aconteceram e poucas coisas mudaram. É legal ver que as equipes como a Francova vão manter o McDowell e o Gillan, que estavam cotados para os carros da Switch Haas. Mas é engraçado, por mais que eles digam que eles não vão vender, eles também não dizem que o Almirola vai continuar, que é muito provável que não, porque a Smithfield já retirou o patrocínio. Não se fala se o Custer vai subir e o Priest vai descer, ou se ele vai continuar, não se fala se tem contrato ou não tem. Então também é uma situação um pouco estranha, porque ao mesmo tempo que diz que não vai vender, por um outro lado, também não indica que vai haver uma continuidade. Mas enfim, isso é na Asker a gente não vai saber. Eu queria falar um pouquinho de Darlington, que surpreendeu ali, acho que não surpreendeu tanto porque a Xfinity já foi muito nessa pegada. A Xfinity, o Nemechek dominou a corrida inteira para no final o próprio Emílin ganhar essa corrida, e de forma até, pelo menos o Nemechek ficou ali, se não alguém terminou em terceiro. Já nessa corrida na Cup, nós tivemos praticamente o tempo todo ali na frente, o Bell iniciou dominando, mas o Hemlin estava lá, ganhou o primeiro segundo segmento, e no final, por causa de supostamente uma roda solta, algum problema na roda, ele acabou indo para trás. Deu azar nas bandeiras amarelas seguintes, que ele não conseguiu colocar o carro, podia ter feito um wave around, enfim, coisas também de Nascar. O próprio Kevin Harvey, que infelizmente ali na disputa com o próprio Tyler Reddick, Tyler Reddick foi magistral, conseguiu puxar uma bandeira amarela, fazer o Harvey entrar no box e tomar uma penalização, voltou em último. Infelizmente acabou estando mal. Aí, poxa, na briga dos playoffs, quem se deu mal foi Hemlin, Bell, Harvey, que ficaram por último, são os mais para trás, o Kyle Busch em décimo primeiro. Obviamente não refletiu tanto, refletiu muito mais para o Kevin Harvey, que aí realmente se deu mal. O Michael McDowell não tem muito o que falar, coitado, o carro dele se estourou todo, já estava ruim e com o acidente ficou pior ainda. O Stenhouse, que é muito cotado para sair na primeira fase, eu sinceramente quero que ele não saia só para ser do contra. E o Bubba Wallace que está ali. Mas assim, nesse panorama, o Michael McDowell talvez esteja em pior situação, com menos 19 pontos, o Stenhouse tem menos 4, o Harvick menos 2, o Bubba Wallace menos 1 e o Bell mais 1, mas o Logan tem mais 3. E o Chastain já dá aquela escapada, uma respirada com mais 13. Respirada entre aspas, né? Porque se ele também quebrar o carro vai ficar para trás. É outro que andou a corrida inteira atrás e no final ainda conseguiu chegar ainda no top 10, se eu não me engano. O Chastain ainda chegou em quinto. É incrível o que aconteceu com aquilo ali, com ele, com o carro, com tudo, porque ele estava andando lá para trás, chegou, se eu não me engano, a tomar uma volta. Então assim, realmente, surpreendente o resultado. Obviamente o resultado foi mexido por conta das bandeiras amarelas, as paradas em box antes, depois, enfim. Aí fica ali, Caio Larson e o Reddick em segundo. Caio Larson, o tempo todo que ele estava brigando, antes das últimas 20, antes do final das últimas bandeiras amarelas, ele não parecia ter carro para se manter na frente e ganhar. É evidente que o Arlimpo fez muita diferença ali contra o Reddick, porque ele tinha um carro aparentemente melhor. Tinha, né? Porque não ganhou, senão seria. Chris Boucher mesmo, se ganhasse essa corrida, pedia música no Fantástico, né? Seria, pô, três corridas seguidas, literalmente, o cara tirar o chapéu, o trabalho realmente da RFK, que deslanchou nas últimas corridas, ao contrário da Colling, que esse ano foi um desastre. E cogita-se também que o Almeidinha possa voltar para a Xfinity, ou seja, a Colling pode ser dois por outros. Isso são rumores, né? Nada confirmado, mas o próprio Almeidinha já não estava muito afim de ir para a Cup, ele queria continuar na Xfinity, mas ele foi, por pedido dos proprietários da equipe, ele acabou indo. A gente está vendo que a equipe não evoluiu, não é nem muito culpa dele, até em circuito de rua, não teve o carro que ele costumava ter, não dizia que teve chance e não teve, né? Mas na própria Xfinity, o Chandler Smith ganhou lá no começo, e depois não conseguiu fazer muitas boas apresentações. Mas ainda, por incrível que pareça, num momento como esse, ele ainda terminou em décimo terceiro pela corrida que ele estava fazendo. Esse top 10 aí ficou completamente diferente do que era a corrida. Só o fato de ter o Brad Keselovos em sexto, Bubba Wallace que foi e voltou em sétimo, que chamou a primeira bandeira amarela, o Rocha Asten, pelo amor de Deus, falo de novo, quinto lugar para o que ele fez na corrida inteira, e o Boucher, que não sei nem de onde veio, ele largou em... não tem aqui de onde que ele largou, o Boucher largou em Orital, então não dá nem para reclamar. O Byron que largou em vigésimo terceiro, tirou em quarto, o Rocha Asten em vigésimo sétimo, chegou em quinto, Bubba Wallace em décimo nono, ainda deu uma rodada no primeiro, conseguiu chegar em sétimo, Eric Jones largou em vigésimo, terminou em décimo, não tem muito... Caio Busch largou onde começou, em décimo primeiro, e... não dá para entender o corridão Martin Truix, também é outro que desapareceu durante a corrida, apareceu no final, mas não tinha carro para chegar, nem de longe. Carson Rocevar, que completou finalmente uma corrida inteira, eu acho que é a primeira que ele termina na Cup, décima sétima posição para o carro número 42, no dia que o 43 termina em décimo, é tipo, parece que... mas enfim, tem que analisar o Carson Rocevar como uma vitória, décimo sétimo nesse carro, que a gente via onde o Gregson estava, realmente acende aí as luzinhas, tipo, cara, se esse Guri tiver um patrocinador, que queira bancar uma temporada dele, ele pode se dar muito bem, até mesmo na Cup, antes mesmo de correr na X-Fint, se eu não me engano, o Todd Gillian também fez essa troca direta para a Cup, então, não seria incomum alguém fazer esse tipo, considerá-lo um prodígio, que possa dar um bom resultado. Mas enfim, a Nascara continua sendo a Nascara, nem mencionei aqui o Bell também, que tinha um carrão no começo, e no final se estropiotou o Roco e deu na parede, o próprio Larson comentou que entortou o link dele, mas ele levou, ganhou, se garantiu, querendo ou não, o Larson sempre vai ser um competidor, que quando chegar no playoff, vai ser agressivo, vai fazer tudo o que ele pode para chegar até lá, e sempre pode vencer. Não acho que tenha hoje poucos pilotos aí que possam ganhar, eu acho que o Kyle Larson hoje é um grande concorrente, assim como o William Byron, assim como, por que não, o Chris Boucher, que vem numa crescente fodida, o Martin Truex, se tiver o carro na mão, ele pode levar, e o Kyle Busch também não é de se deixar de lado, não, apesar de não ter sido um excelente, um bom resultado, mas ele foi beneficiado com o resultado dos demais pilotos. O Brad Cazelovski tem minhas dúvidas, eu acredito ainda que ele é capaz, por mais que ele esteja com mais 8 pontos, eu não tenho muita esperança que ele vá muito longe, eu não vou dizer que ele vai sair nessa primeira fase, que eu acho que a primeira fase agora, ele está conquistando uma certa vantagem, mas acho muito difícil ele cair na primeira, mas não sei se passa na segunda não, mas aí já é minha opinião, como sempre, vai de cada um também. Joey Logano que está me surpreendendo, para quem é o tal campeão, e do jeito que os Ford estão andando, os Ford da RFK estão bem, mas os Ford da Penske não estão, não consigo entender, sinceramente. E a decaída que deu alguns carros da Chevrolet. Mas enfim, tirando tudo isso, a gente fica aguardando para saber o que vai acontecer nas próximas corridas no Câncer, nas próximas fofocas, se realmente a 2311 vai conseguir comprar um chart agora, de quem eu não sei. A Colley também já comentou que ele é... Colley não, desculpa. a... Porra, quem queria mais um... Tinha mais uma que queria, a Legacy não há, a 2311, a Richard Tivins menciona querer mais um, enfim, tecnicamente a gente teria só os dois charters da Stuart Haas, que aparentemente não estão à venda, ou estão disputando o preço ali para conseguir aumentar o charter fazendo onda. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, ainda tem aí mais uma temporadinha pela frente, mais algumas semanas, e com certeza alguma surpresa vai aparecer, porque ainda tem pilotos aí para confirmar, tanto a Colley, como o 42 da Legacy, se... Apesar que dizem ser no M-Check, mas vai saber, né? Enfim, o vídeo ficou um pouquinho longo, agradeço aí quem chegou até o final, fazer tempo que não grava vídeo, tá difícil, tá corrido, mas tem um podcast também, se você quiser escutar, eu vou colocar o link aqui embaixo, que esse sim eu estou conseguindo gravar mais diariamente, diariamente não, semanalmente, beleza? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.